Depois de mais de 15 anos, a estrada que liga o povoado Capão ao povoado Condave e a outras comunidades rurais do terceiro distrito de Caxias está sendo recuperada. Dona Maria Santa afirma que já havia feito um apelo às três últimas gestões, mas só agora o benefício está chegando. Hoje é o terceiro prefeito que a gente pede, isso aí a gente já parrou o prefeito, já fez barreira aqui na estrada para parar o prefeito, então ele é o prefeito que eu pedi lá no CCI do ponte, eu faço parte do CCI do ponte. Aí nesse dia ele foi lá visitar a gente, para estar lá com a gente, aí eu falei para ele, senhor prefeito, para a gente sair do Capão, o senhor manda o helicóptero pegar a gente lá, porque ele não pode sair. É lama, é buraco, e a gente é idosa, para sair nesse buraco, nas lamas, não pode. Aí ele até sorriu, eu disse, não, pode ficar se preocupada que eu mando arrumar a estrada de vocês. Chegou, né? Chegou. Os trabalhos também já chegaram ao povoado Mulatas. Rapaz, faz tempo, a gente vem pedindo, mas onde que está fazendo as coisas que a gente está pedindo é o Fabio Gentil, né? O Fabio Gentil está prometendo, está fazendo, entendeu? Aí está bom demais, todo mundo aqui está alegre demais com essa estrada, né? A gente chega rapidinho aqui, né? Focou bom demais, ó. Segundo o prefeito de Caxias, Fabio Gentil, foi autorizada a recuperação de mais de 300 quilômetros de estradas vicinais nos três distritos de Caxias. Eu tenho certeza que esses 300 quilômetros irão beneficiar muito a nossa comunidade e a intenção nossa é de continuar trabalhando para que Caxias sempre tenha estradas de qualidade, que nossos produtores tenham a possibilidade de ter sua mercadoria e, consequentemente, ter uma renda extra na sua vida.